E agora, o que é que acontece? Têm aqui uma base de dados de promptes organizados por temas que levam-os até onde quiserem e depois podem adaptá-los e mudar e podem guardar os vossos próprios promptes o que é interessante, não é? De repente há alguns que descobrimos que são interessantes para não se esquecer como aquele que vimos do gráfico negante que requer ali uma pergunta de uma forma muito específica podemos guardá-lo para podemos guardá-lo e é privado podemos partilhar com a comunidade para podermos reutilizar no futuro e sabemos onde é que ele está Então, aqui temos os own prompts portanto, seriam os meus os que eu vou guardando eu posso colocar aqui o template uma descrição, uma dica, um título e categorizar e este só eu é que tenho acesso e depois são aqui os prompts públicos Para instalar este prompt apenas temos que ir ao site ao site aiprm.com simplesmente a ser o site instalo e instalar isto no Google Chrome depois disso ele fica exatamente como estamos a ver aqui E aí